Ora malta, como é que é? Vamos já para mais um Rotoque e o tópico que ganhou foi o do, vou ter que ler este nick, é K-Tumorph 1000, agora já posso arrancar para não ir agarrado ao telemóvel, não andem com o telemóvel na mão enquanto conduzem, e ele pergunta para mim qual é que é mais fiável, se um compressor, se um turbo pequeno para baixa rotação. Ora, um alerta, se vocês viram o último Rotoque, sabem que não foi este que venceu, e então porquê que eu estou a abordar este? Porque os tópicos mais votados são temas que eu já abordei ou são muito semelhantes a temas que eu já falei aqui, já abordei, já esclarecemos, então o que é que eu, se me permitem e vos aconselhava, antes de colocarem um tema para votação, para deixar likes e para comentar etc, escrevam no meu search do meu canal Rotoque e veem lá os temas que eu já falei e não vale a pena estar a repetir, ok? Então eu fui rabiscar aqui este tema, que é um tema que foi votado num outro Rotoque, que não venceu mas ficou em segundo lugar, então eu resolvi abordar este. Ora, obrigado pelo comentário, desde já, e vamos lá, lembrando, isto é sempre na minha opinião, o que é que eu acho dos temas, vocês podem ter a vossa, eu tenho a minha, esta é a minha. Ora, então para baixa rotação, posso ir? Posso? Nossa senhora, dá uma segundazinha, ah vai, ela me manda a fumaça. Bem, para baixa rotação, na minha opinião, eu prefiro compressor. E porquê? Porque está sempre disponível. Vocês podem ter experimentado outros carros que preferem turbo, eu um dia poderei vir a experimentar um outro carro que prefira turbo, mas no que eu tenho andado, por exemplo, no meu Honda compressor, no meu G40 compressor, aquilo é, começou-se, pá, instantâneo, a gente carrega e o carro sai. É como se tivéssemos um atmosférico muito forte, eu falo de dizer isto nos meus vídeos, o meu Honda nem parece que é sobrealimentado, eu carrego e ele anda, parece um atmosférico com muita força. E eu já tive vários set-tups turbo, e se me perguntarem, para baixa rotação, estamos a falar de baixa rotação, o que é que eu prefiro? Sem dúvida, o compressor. Eu posso usar vários exemplos, eu cheguei a puxar com o meu amigo do EG, K20 turbo, está bem que ele não tinha um turbo pequeno, mas o meu compressor também não é assim tão pequeno, e a gente puxava de baixas, e até o turbo dele encher, o meu carro andava logo para a frente, se a gente puxasse então numa quarta ali de baixo e carregasse, o meu carro anda logo dois, três, quatro carros para a frente. Depois, quando aquele turbo enchia, o turbo dele até era um turbo bom, o carro saía forte e andávamos ali muito equiparados. A gente, em termos de potência, ele tinha mais cerca de 40 cavalos que eu, isso notava-se a alta rotação, mas em baixa rotação parecia que eu é que tinha os mais 40 cavalos. O meu carro saía tipo tal, logo, muito rápido, e não lhe dava hipótese. O mesmo com os meus G40s. Os meus G40s eu carrego de baixas, e o carro sai logo. Seja que mudança for, eu vou numa quinta, carrego e eu sinto o carro com força. Por exemplo, se a gente andar num Tourbier ou num Punt GT ou num Punt GT Turbo, comparando com carros, motores pequenos e mais ou menos da época, se vocês forem, por exemplo, num Punt GT, numa quinta, e carregarem às 1500 rotações, até o carro começar a andar, epá, demora um bocado, enquanto um G40. Carregas e ele tem logo o compressor, o carro anda logo. Se forem-vos falar para a alta rotação, aí eu já prefiro Turbo. Porque para fazer potência, para mim, na minha opinião, é Turbaça. Turbaça é Turbaça. O compressor está sempre uma nadinha mais limitado. Como tal, eu prefiro uma bela de uma Turbaça. Agora, voltando aqui ao tema que ele pergunta de fiabilidade. Mais uma vez, eu acho os compressores... Eu acho. Posso estar errado, mas é a minha opinião. Eu acho os compressores mais fiáveis. Para já, porque eu nunca tive problemas com o compressor. Nem no meu Honda, nem no G40, nunca tive. E o meu Honda, sempre que andei, levava a rota e tinha um compressor zero problemas. Já a Turba, há sempre uma ou outra passagemzinha de óleo, e começa a fumar ali um bocadinho, se a gente apertar muito com eles. Eu acho que, pela minha experiência, os Turbos pequenos, quando a gente aperta muito com eles, comparando com o compressor, quando a gente aperta muito com eles, eu acho mais fiável o compressor do que o Turbo. Mas se também falarmos aqui, depois, se os dois deram buraco, em termos de reparação, o que é que é mais caro? É para a malta, sem dúvida, que o material para os compressores é mais difícil de achar e é mais caro. Os Turbos, hoje em dia, para reparar, é relativamente barato. Há tantas casas. Eu, no meu caso, recomendo a DFC. Trabalha muito bem. Já fiz lá vários vídeos com eles. Eles trabalham muito bem. E reparar um turbo que não fica assim tão caro. Já um compressor. Epá. Eu acho que é mais caro. Eu acho que é mais caro. Mas vá. Comente aí para o próximo Ratoque. Deem um olho no que dos temas que eu já abordei. O comentário com mais likes e com mais respostas a esse comentário é o tema que eu abordo no próximo vídeo. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande gás. É. É. É.